Olá pessoal e no vídeo de hoje a notícia não é muito boa acabei de receber aqui esse modelo o H11 Ultra que você já conhece tem vídeo aqui no canal falando muito bem dele né que é conhecido aí como Evo Ultra 2 que tem ótimo geralmente ele tem ótimos sensores mas esses dois aqui que eu recebi não estão funcionando os sensores para você ter uma noção ele realmente não mede fora do braço mas aí eu coloco no braço e ele novamente não vai medir aqui ó pelos sensores Infelizmente ele está com defeito eu até fiz um vídeo aí mandei para o fornecedor e esse vídeo aqui inclusive para recomendar vocês o que você deve fazer bem eu fiz um vídeozinho rápido para mandar o fornecedor para mostrar o que tá acontecendo com o relógio eu vou passar esse vídeo aqui para vocês eu queria falar sobre esse defeito e tá dividindo aí com vocês ó para quem também aconteceu isso se você perguntar aí para você se você teve esse problema com o H11 Ultra outro detalhe você clica lá para fazer a atualização tem uma vez uma atualização dele no aplicativo ele só dá falha não tá fazendo ó também não mexe não mede a oxenação do sangue e vamos testar aqui também ó esse é o modelo que ele tem realmente o sensor aqui ó né de temperatura então ele até é um é um relógio que eu recomendo pelo sensor de temperatura mas se você colocar aqui ó para medir a temperatura também ele não vai estar medindo então ele está com falha e bem o que que eu consegui descobrir em relação a isso que não é exatamente o sensor que não está funcionando na verdade é ele tem alguma um sensor aqui que eu queria de aproximação que é esse sensor de aproximação aqui que não ó quando você tira você deixa na uma proximidade que você não consegue saber qual exatamente é ó quando eu deixo uma certa proximidade ele começa a funcionar então você tem que acertar aí ó uma proximidade aí para ele tá funcionando e até ele marcar mas realmente quando ele fica numa proximidade do braço aí eu acho que ele deve tá acertar alguns três quatro milímetros do braço é difícil você acertar então é uma questão não do sensor em si é uma questão do sensor de proximidade não do sensor de batimentos mas eu não consegui resolver isso não sei como resolver isso não sei se essa atualização que tá aí não sendo completado no aplicativo se funcionaria para resolver isso olha começou a marcar então o problema no caso aqui gente não é o o sensor de batimentos ou do coisa do tipo é o sensor de aproximação do relógio aí que não tá funcionando e eu não sei o porquê também não consegui resolver o que fazer aí eu entrei em contrato com fornecedor aí pedindo aí um reembolso né porque qual que eu vou fazer com esse relógio aqui que não funciona porque isso impede até mesmo ele funcionar a questão aqui dos esportes que é algo que eu elogiei bastante e ele como ele tá com o sensor não funcionando é ele começa a contar aqui o tempo aí o batimento começa a não funcionar aí ele mesmo sai aqui do modo de esporte ou seja você não consegue nem utilizar o modo de esporte dele de uma maneira eficiente que ele não vai funcionar para nada ele vai servir só para receber mensagens e mais nada bem mas vou passar aí para vocês esse vídeozinho que eu fiz aí só para dar uma dica de como fazer um vídeo rápido para mandar para o fornecedor você não precisa fazer isso aí tá falando nada bem vamos lá vamos ver o vídeo então pessoal eu coloquei aqui os dois produtos lado a lado né mostrando exatamente as caixas como vieram tudo certinho aí eu passo aí a mostrar eu não falo nada no vídeo tá nesse vídeo mandado pelo fornecedor é um vídeo prova geralmente se coloca em disputa você não precisa falar nada você só precisa mostrar a coerência aí do fato que você tá mostrando então mostrei o relógio no braço você que ele não está medindo no braço mostrei mais de uma função que isso está acontecendo aí ele não medindo aí no braço então eu vou passando aí mais detalhadamente tudo que tá acontecendo com o relógio tá depois eu mostro aí no outro produto também eu faço isso com os dois produtos para mostrar aí geralmente esse vídeo eu não deixo ter muito mais que um minuto né eu procuro me a ter aí a esse daí deu mais ou menos um minuto e meio mas eu procuro me a ter dentro de um minuto eu faço a mesma mostra e mostro fora do braço e depois mostro de novo dentro do braço e que ele não está medindo então isso é uma dica para vocês eu tenho aqui no canal um vídeo de como abrir como fazer disputa também mas vocês quiserem ao longo aí se inscreva no canal já deixa o meu like aí que eu vou falar o que resolveu desse caso aí que eu já mandei esse vídeo para eles e se eu vou conseguir disputa se eu vou conseguir que eles me reembolsem esses modelos ou não e se você tá tendo o mesmo problema contem para mim nos comentários me diz aí se é realmente esse mesmo problema se você já fez esse teste de proximidade que eu fiz aí para ver se ele realmente tá funcionando ou não e que eu quero saber então logo logo eu volto aí com a resposta para vocês se eu conseguir ou não sobre resolver esse assunto então é isso se inscreve no canal deixa o meu like até o próximo vídeo